Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, há poucos minutos atrás, depois que eu falei ao vivo com vocês na rádio, o Senhor Jeová Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso Deus, aquele que te acordou nesta manhã e ele colocou fôlego nas suas narinas, na sua vida, para você estar acordado hoje. As pessoas em quem ele não colocou fôlego nas narinas, eles morreram e estão nos mortuários, nos necrotérios. O Senhor Jeová Elohim, Jeová Bará, o Criador, ele mesmo, imediatamente, assim que eu acabei de dar a mensagem que ele me deu nesta noite a respeito dos tremendos milagres que vão explodir, que será histórico em Nakuru Menegai, grande médico histórico, serviço de cura. Então, ele me roubou. Há poucos minutos atrás, ele me arrebatou e ele me mostrou os aleijados. Eu vejo esta mulher tentando pular. Ela não apenas está andando, mas ela tenta pular com a sua perna. E eu estou pulando com ela na reunião do Senhor e a reunião explode, aleijados andando de todos os lados. Então, todos levantam seus violinos, todos jogam as suas roupas brancas, eles jogam as suas roupas para a simpa. Então, é tremendo. É uma explosão e ela está aprendendo a andar e ela está... é uma senhora, é tremendo. E ela é aleijada depois de... por muito tempo, eu não sei se ela é 25 ou mais ou menos. Então, ele trazia este homem. Ele tem o rosto um pouco estreito e ele diz, veja, os olhos acabaram de abrir e eu posso ouvir, eu posso ouvir, eu posso ouvir, eu posso ouvir. Chorando, chorando e caos, caos na reunião. Inacreditável. Eu não sei o que vai acontecer em Nacoro Menengai 6. Esta será a maior reunião na história da Terra. O próprio Deus está vindo visitar a Terra. Isso vai ser grande. Massiva explosão de curas e avivamento. A Terra nunca viu isso, ninguém nunca viu isso. Há poucos minutos atrás, ele me roubou, ele me arrebatou no sono, me levou na Nacoro Menengai 6. E ele me mostrou como que aquele povo, aquele povo humilde, aquele povo aleijado, totalmente aleijado desde o nascimento. Em uma explosão, ele me chocou. E os aleijados tentando pular, então há um caos. O grupo de adoração levanta os seus maolinos no ar, os seus violinos. Ele diz, muito caótico, muito caótico, muito massivo, santo caos. Ai, muito sério o povo abençoado. Muito massivo. O maior de todas. A maior de todas. E então, as breaking news que eu acabei de receber agora. Dois. 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 Sêniors oficiais que nós convidamos, eles confirmaram agora que estão vindo. Eles são cabeças de Estado, eles estão vindo para a reunião. Aleluia, aleluia. O Messias está vindo. Bem, povo abençoado. Quatro cabeças de Estado, quatro sêniors cabeças de Estado estão vindo à reunião em Nacuru. Isto é tremendo, os reportes que nos chegaram agora, dois mais cabeças de Estado que eu requisitei estão vindo à reunião em Nacuru, aos mais poderosos profetas do Senhor Deus. Agora é uma situação muito séria, muito séria agora, muito poderoso. Muito, muito sério. Muito séria a situação agora. Nacuru, eu não sei o que vai acontecer. Nacuru, povo abençoado, quatro cabeças de Estado que eu requisitei que viessem à reunião do Senhor, muito poderoso, muito grandioso. Aleluia, aleluia. Avivamento, avivamento. Quatro cabeças de Estado que eu requisitei. Dois mais. E eu disse, por favor, permita-nos também vir até os mega profetas do Senhor, que já enviou a terra. Nacuru será muito grande, muito, muito poderoso. Agora mesmo. Nós vamos correr para cima e para baixo com segurança, porque vai ser muito, muito grande. O Senhor me mostrou esse aleijado que levantou e ela começou a andar, ela começou a pular, ela tentava pular e eu pulando com ela. E toda a reunião explodiu tudo. Grupo de adoração pulando, todos pulando e aleijado levantando de outro lugar. Massiva explosão de avivamento. Muito lindo. Então, depois disso, o olho cego. Quando eu toquei neste homem, ele disse, oh, eu posso ver você, eu posso ver você. O Senhor trouxe os seus olhos muito próximos de mim aqui, muito massivo. E tudo começou a acontecer, tudo debaixo do sol. Aleluia. E então, foi dito que mais dois cabeças de Estado nos pediu para permitir a eles. Então, os reportes vieram, quando eu acabei de dar o telefonema, eles estão vindo, eles estão vindo. Quatro cabeças de Estado estão vindo, Anacuro, aleluia. Aleluia, aleluia. O Messias está vindo, o Messias está vindo.